O Centro de Amparo à Criança Andradense atende o público de 6 a 12 anos de idade, totalizando 110 alunos em dois turnos. O tema dos trabalhos do mês de maio foi Mães, com o objetivo de fortalecer os laços afetivos da família, valorizando o papel daquela que é fundamental na constituição do grupo. Várias atividades foram desenvolvidas e também os ensaios das apresentações. As crianças tiveram participação ativa na escolha de cada coreografia. Música Os pequenos demonstraram suas habilidades através de teatro, dança, jogral e dinâmica. Todos os professores envolvidos ficaram felizes com os resultados. E os familiares se emocionaram, agradecendo a dedicação de toda a equipe por transformar o Dia das Mães em uma data ainda mais especial. Aplausos 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 Aplausos